Ok Vamos jogar Yuminiki Bom, que porra de jogar esse É basicamente Diário dos sonhos, então a cama e ter um Diarinho que você faz Que você acha Ela não tem nada a ver com isso na verdade É que você não pode sair Você pode jogar um joguinho muito chato Aqui Mas é randomico se eu não me engano Tem a sacada aqui Eu acho que é sacada o nome disso Não tem porra nenhuma aqui O fundo meio bizarro Beleza, você não tem o que fazer Aqui só serve pra salvar o jogo Eu já tenho alguns saves Aqui, só vai em cima desse Bom O que você tem que fazer Se resume, Diário dos sonhos Você dorme E você acordou Aqui, no mesmo lugar Mas a diferença é que essa porta abre E você entra nessa desgraça aqui É Yuminiki É basicamente um jogo Que não faz sentido algum Praticamente Ele Não tem história Até Assim Tem, né Uma história Só que não tem diálogo Não tem Ele não explica a história Pra você Você tem que pensar E muita gente Muita gente já fez teoria E tal Enfim Você tem todas essas portas aqui E o jogo se baseia em pegar efeitos Eu atualmente não tenho nenhum efeito Não, eu tenho as instruções Isso aqui é um efeito, por exemplo Ele te explica ali Que os efeitos te dão novas habilidades E... Pá Assim Você tem como acordar no jogo Ela dá um blisquinho nela mesmo E você acorda Eu não vou fazer isso Porque você não tem que voltar tudo aqui Mas vamos lá Tem uns efeitos Ó Todas essas salas aqui Elas tem efeitos Mas O jogo não é tão simples assim Tipo Você entra numa sala Pega um efeito Sai Você entra numa outra sala Pega um efeito Sai Tem algumas salas Pelo menos Que são Muito gigantes E que você tem que andar muito Pra pegar os efeitos Cara Andar muito Muito mesmo E tem outras salas Que levam você pra outras salas Que não estão nessas portas aqui Sabe Tipo Salas diferentes E você pega Se eu não me engano Em torno de 25 efeitos E além dos efeitos Tem o Os eventos Os eventos Seriam o que? Um bom exemplo de evento Seria o O Boá Eu não sei como fala O Boá O Boá É Eu sei que É um evento muito famoso Que Ficou famosinho aí na internet Mas os eventos Tem uma probabilidade Pequena Geralmente De acontecer O O Boá Não sei como fala Por exemplo Tem 1 em 64 Ou seja Você tem que fazer O que é pedido Pra ele aparecer É No mínimo Cinquenta Sessenta e quatro vezes Na verdade Então É bem cansativo Complicado E Enfim Eu não conheço tanto Desse jogo O máximo que eu peguei Foi Uns três Uns três efeitos E é isso que eu vou fazer Por vídeo Eu vou pegar uns três efeitos Por vídeo Bom O primeiro efeito Que é muito importante Você pegar É o A bicicleta A bicicleta Basicamente Tipo A bicicletinha do Pokémon Sabe Você entra nessa sala aqui E todas as vezes Tem uma numeração Eu vou Falar a numeração Vou colocar aí Sei lá E você só anda pra esquerda Eu não sei se você pode andar pra direita Mas Eu ando pra esquerda Você anda pra esquerda direto E tem uma bicicleta aqui Se você interagir com ela Aperta no Z Ou Enter Ou O que você quiser Você pega ela E é o primeiro efeito nosso Que Deixa a gente Que Setecentas vezes mais rápido Cara E tipo É muito importante isso Porque você anda muito nesse jogo Você precisa Andar mais rápido Senão você não aguenta jogar Bom Os mapas são bem Desse tipo Assim É bem Bizarro mesmo Tem essas coisas do fundo E Nada faz sentido Praticamente E É isso né Vamos pegar um Outra feita Se você apertar 9 Ela Belisca a bochecha dela E acorda Bem Louco Deixa eu desligar a tv Que negócio de energia Tô E Bom A gente pode salvar Agora pegar um segundo efeito Que Assim Não é essencial Mas É bom Que é o Eu nunca lembro o nome É Madam Money Não é Madam Money Cara Esqueci completamente o nome Eu sei que começa com M Isso eu tenho certeza absoluta Enfim Você anda Pra cá E anda pra cima E Um dia você vai chegar lá Ela é uma mão E Só que ela tem um diferencial Porque aqui tem muitos braços E mãos Mas Ela tem um olho Na mão E Bom Ó Não é isso aqui Isso aqui é Fake É Não sei se eu tô indo pelo caminho certo Se eu tiver indo pelo caminho errado Eu Faço tudo de novo É Eu acho que eu fiz errado mesmo Eu acho que era pra esquerda Enfim É Que triste Achei Esse aqui é o Medamaldi Cara Medamani Enfim O Medamaldi Ele Você usa ele E você vira esse negócio aqui Olha que bonito Deixa eu apertar Ó O que você aperta Era um Um Ela fecha E volta pra salinha aqui Então É Bem mais Fácil Bem mais rápido É Pra você voltar pra cá Você não precisa Voltar pra sua casa Dormir Entrar na portinha Não É só usar ele E você volta pra cá E Bom Agora vamos pegar o Terceiro efeito Ele não é muito importante Mas é um dos mais simples Ele já tá aqui E Bom Vamos lá Se eu acertar o caminho de primeira Que eu deixei no vídeo Então Eu acho meio difícil Acertar Vamos ver Eu acho que eu já fiz Errado Não Tá certo Tá certo Ué Não Fiz algo errado Mas Bom O próximo efeito aqui É o efeito do sapinho É O que ele faz Ele Faz isso Seria um sapo Basicamente Mas Ele tem outras utilidades Se não me engano Você fica mais rápido na água E Bom Esse sapinho aqui Ele Ele é um NPC E Você pode Achar ele em outros lugares Se não me engano Só em outra floresta É só Essa floresta E outra E ele fica aqui Pra sempre E Bom Vou Acordar aqui E Finalizar isso aqui Por aqui No próximo eu pego mais efeitos Os próximos efeitos Eu não sei Nenhum Praticamente Eu vou ter que Aprender Eu vou Pegar no vídeo mesmo Vai ser bem complicado Eu vou ver se consigo Vai demorar um pouco Mas Vamos tentar né Meu É 25 efeitos Os mapos são gigantes Vai ser foda É